Às vezes o destino brinca com a gente Tirando a gente do nosso lugar E vai levando e conduzindo a gente Sem falar nada, sem nada explicar O tempo passa e a saudade aperta E o coração começa a disparar E a gente entende que chegou a hora A hora certa Da gente voltar E ele voltou para ficar com a gente Pra viver seu sonho e seu ideal Ele voltou pra trabalhar por todos Ser um senador, amigo e leal E não tem cara nem tem coração Ele é um amigo que estende a mão Esse é Delcídio, senador de todos Igual a ele não tem outro não Por isso eu sou Delcídio, senador Senador de todos E se tem palavra nele eu posso confiar Sou Delcídio, senador Do lado da gente Um senador pra gente se orgulhar Obrigado! 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 Obrigado!